Tá na hora do Caio Souza, ele que conseguiu 14,725 no Qualy. O primeiro a se apresentar. Boa sorte pra você, Caio Souza! Que dê tudo certo, que você consiga fazer. Uma boa apresentação, vamos juntos! Muito concentrado, Caio. Sempre, né? Com essa expressão séria. E aí vai ele! Ele faz o mesmo salto que o Davitian, uma reversão dupla pelo 8,6. Mas teve um probleminha ali, deu um passo grande na chegada. Mas ainda tem o segundo salto pra executar, mas foi um salto muito bom pro Caio. Só uma pequena falha na chegada. E aí você vê imagens do primeiro salto do brasileiro. Vamos para o segundo. Caio Souza em busca de colocar o Brasil. Nas primeiras colocações. E depois, na sequência, teremos o Yuri Guimarães. Teremos o atleta do Cazaquistão e depois também. E depois teremos o Yuri Guimarães. Temos dois brasileiros na final. E aí, ó. Uma perna acertada, mas isso daí são erros comuns de acontecer. Mas o Caio tá concentrado. Ele vai voltar pra isso. Fazer um segundo salto ainda melhor. Vamos lá! Ficamos na expectativa. Caio hoje que tem um dia cheio, hein? Tá nas três sinais. E aí os três primeiros colocados. Quero ver o Caio sentado em uma dessas coltronas aí. Em uma dessas cadeiras. No final da prova. 14,633 pra ele. E aí, Ricardinho? Uma boa. Vai o Caio pra sua segunda apresentação. Uau! Ele chegou muito bem. Excelente salto do Caio. Ele faz o mesmo salto, os mesmos saltos que o Artur Daivitiano. Uma reversão. Duplo mortal pra frente com meia volta. Chegou, deu um pequeno saltinho. Mas foi um saltão do Caio também, viu? Muito bom salto. Um segundo salto do Caio. Boa, Caio! É isso aí! E dá pra sentir, né? Dá pra ver na hora que o atleta finaliza. E ele sente que fez o que planejou, né? Que ele saiu vibrando. Saiu feliz. Saiu contente com a sua apresentação. Num belíssimo salto. Com uma dificuldade enorme mesmo. E ele consegue cravar, consegue fechar muito bem. Boa apresentação do Caio. Ficamos na expectativa da nota. E da colocação do brasileiro na sequência. Foi um excelente salto. Ele entra de reversão aos dois mortais e uma meia volta no final. Tronca um pouquinho baixo esse pequeno salto que ele dá no final. Mas foi um salto muito, muito, muito bom. A gente vê o Ricardinho, realmente, que é o técnico do Caio, aplaudindo. Porque foi um excelente salto. O Caio vai sentar ali naquelas três cadeiras, viu? Ali, ó. Catorze e seiscentos e oitenta e...